Acabamos de ver você alguns dias atrás no Media Day, você estava feliz, amando a vida, sorrindo. Acho que não mudou muita coisa. Obrigado, obrigado. Sim, eu ainda estou feliz, sorrindo. Estou ótimo. Eu sei o que você acabou de falar. Você, quando sobre algumas lendas, você foi lá, como um exemplo foi incrível, você sintonizou o Ultimate Fight, um vencedor, potencialmente se tornar um campeão, deve ser. Mas, no seu caminho, isso pode ter sido da melhor maneira, nocaute brutal, absolutamente. Sim, foi no segundo round. Não era como se eu estivesse visualizando isso, mas, ao mesmo tempo, quando aconteceu, eu falei, isso não pode ser real. Do jeito que era, como se ele fosse se enfrentar primeiro, eu estava, isso não pode ser real, é por isso que eu continuei socando ele, porque eu não acreditei. Então, agora estou meio que, ainda estou pensando que é um sonho, mas, ao mesmo tempo, estou tentando pensar bem. E isso, é o tough, você pode ser um campeão, então, sim, é o que eu estou pensando agora. É um sonho se tornando realidade. Incrível, cara, e você, você, grande abertura, foi apenas uma falta perfeita. Honestamente, eu pensei que ele já estava acabado, mas você foi lá e continuou, fiz o seu trabalho até que o árbitro tirasse. Como você viu que o soco foi capaz de atingi-lo? Então, para ser honesto, eu não estava tentando acertar aquele gancho de esquerda, mas era como, como eu já disse em entrevistas anteriores, eu apenas estava, eu pensei, eu vou deixar fluir, apenas deixar os meus ataques, vamos ver. Eu estava treinando muito todas essas coisas, então, uma daquelas coisas que eu estou treinando poderia acontecer, e o gancho entrou. Fico muito feliz, quando acertou, eu não acreditei, porque eu não estou acostumado a nocautear as pessoas assim. Eu não sabia que tinha esse poder, então, é por isso que eu continuei socando ele, porque era irreal para mim. Quando o árbitro veio para a luta, eu falei, mano, isso não é real. Então, o plano de jogo estava, estava indo bem, eu estava bem na defesa. Absolutamente. Você disse que foi incrível, você conseguiu terminar, mas havia algo que o seu oponente te surpreendeu, ou você estava ok? Houve algumas coisas? Então, a única coisa que me surpreendeu era que ele estava tentando trocar muito comigo, mais do que eu esperava, porque eu pensei que ele iria, ele iria vir para a grade, tentar a queda, me colocar contra a gaiola, mas ele estava tentando trocar comigo, isso me surpreendeu, mas, mas viu o que aconteceu? Você está em Vegas, você vai passar alguns dias aqui, comemorar, como vai ser a comemoração, quais os seus planos? Você realizam os seus maiores objetivos, como você vai comemorar? Cara, para ser honesto, eu moro aqui, faz três anos que eu estou morando aqui, e a minha comemoração vai ser estar com a minha esposa, com a minha família, meus amigos. Eu não vou voltar para o Brasil ainda para comemorar, mas sim, eu vou comer bastante aqui. Três meses sem comer pizza, hambúrguer. É real, é tão triste, mas agora eu vou poder comer. Então sim, eu vou comemorar sim, tenho que ficar em casa, ligar para a minha mãe, aproveitar o momento e voltar a treinar. Incrível, cara. Não engorde muito, porque nós queremos ver você quanto antes de volta aqui, você pretende voltar antes do fim do ano? Sim, eu quero voltar antes de dezembro, porque a minha esposa está grávida, o nosso bebê acho que vai vir em fevereiro, então eu quero fazer mais uma luta antes disso. Eu vou tentar não ganhar muito peso, eu já estou com um certo peso, então não posso forçar. Eu estava apenas me hidratando, comendo bem. Mesmo assim, eu sou um cara pesado para a categoria, mas eu tenho o poder, então sim, é incrível. Parabéns pela vitória, bem-vindo ao UFC e boa sorte com o bebê. Obrigado. Parabéns pela vitória, mas eu sei que você acabou de ganhar o TUF, mas você disse que vai ser um futuro campeão, com que update você quer alcançar isso? Como eu disse antes, eu não quero apreciar as coisas. Eu tenho estado no top 15, no top 15 isso vai acontecer naturalmente, eu não quero forçar. Eu sei que eu tenho um longo caminho a percorrer, então eu só quero lutar antes do final do ano, e depois lutar e lutar novamente. E sim, top 15, top 10, top 5, sem apreciar nada. Eu não conheço muitos caras, quando se preparam para a luta, eles assistem filmes dos oponentes, mas como foi isso para você? Você realmente estava morando com o seu oponente? Como foi essa convivência? Era algo novo, porque treinamos juntos, então eu sabia que ele ia tentar me colocar contra a gaiola, e tentar quedas, sabe? Coisas assim, então eu estava preparado para isso. Eu não assisti muitas lutas dele, porque eu fiz isso no passado, focar muito no meu oponente não me ajudou, sabe? Então o meu foco nessa luta era apenas ser eu, tentar ser criativo, deixar tudo fluir e nocauteá-lo. Então esse era o meu foco, e eu consegui. É a rapaziada do MMA dublado, como é que vocês estão? Cara, Mayron Santos, campeão do TUF, brasileiro aí, garantiu aí o seu contrato com o UFC, né? Fazendo essa final do TUF, que aconteceu nesse card do UFC Fight Night. Bom, Mayron aí, alguns dias atrás, um garoto sorridente, confiante, quem poderia imaginar que ele entregaria uma performance tão devastadora no octógono, meus amigos? Mais novo campeão do TUF, vencendo aí o seu oponente com um nocaute brutal. É, senhores, o garoto está chegando aí com tudo, né? Conseguiu nocautear, garantiu seu contrato com o UFC, parece ser um bom garoto, fala inglês, acho que eu já moro ali nos Estados Unidos há uns três anos aproximadamente. Treina lá na Xtreme Culture, que é a academia lá do Ed Kinnick-Sick, onde o Sean Strickland treina também, a Xtreme Culture. O mesmo treinador do Mayron, é o mesmo treinador do Sean Strickland, provavelmente eles se conhecem, treinam lá na mesma academia. Cara, durante a coletiva aí, né, ele ainda estava processando, podemos dizer assim, a sua vitória. compartilhou aí o momento do nocaute, né, ele disse que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mesmo após o árbitro interromper a luta, ele falou que ainda ficou muito surpreso com o desfecho. E isso nos mostra aí o quão real e tangível foi o impacto desse golpe. Como ele próprio estava aí incrédulo, né, com o poder de nocaute, ele mesmo revelou que não imaginava que tinha esse poder de nocaute, porque ele não tem o costume de nocautear dessa forma. E o Mayron revelou aí que ao longo da preparação para essa luta, ele não estava tentando forçar, né, muita coisa. Ele disse que simplesmente estava deixando fluir, né, confiando ali no treinamento, nas habilidades que desenvolveu ao longo dos anos. A combinação de uma mentalidade ali focada, né, uma preparação intensa, o levou a esse resultado impressionante. Sua abordagem natural, né, sua confiança ali no seu próprio jogo, com certeza, foram fundamentais para esse sucesso. O Mayron admitiu, né, que o seu oponente trouxe uma estratégia um pouco diferente do que ele esperava. Em vez de ir diretamente para as quedas e tentar prendê-lo ali contra a grade, o adversário optou pela trocação com ele, né, o que o Mayron diz que surpreendeu ele, contudo, não foi o suficiente para tirá-lo do jogo, né, ele rapidamente se adaptou, seguiu em frente com o seu plano ali, o que culminou nesse nocaute estupendo. E após a vitória, ele revelou que vai comemorar de forma simples, né, ele planeja passar aí tempo com a sua esposa, família, amigos, desfrutando de uma refeição que ele teve que evitar durante muitos meses, treinamento aí rigoroso, e para o Mayron, né, a vitória não é apenas um troféu, é um momento aí que, para se conectar com aqueles que o apoiaram incondicionalmente. E olhando para o futuro do Mayron, ele já está de olho aí em sua próxima luta, planejando voltar aí ao ringue, antes mesmo do fim do ano, com a chegada do seu bebê em fevereiro, ele quer garantir mais uma vitória antes de se dedicar ao papel de pai, e essa determinação, é claro, né, ele está pronto para continuar aí a sua ascensão nas fileiras do UFC. O Mayron não quer apressar o seu caminho para o topo, ele disse que não tem pressa, ele sabe que cada etapa é importante, e que ele está disposto a trabalhar duro para conquistar o seu lugar entre os 15 melhores do mundo, sem pressa, mas com foco total. Ele busca aí consolidar-se como um dos grandes nomes da divisão. E o que torna essa trajetória do Mayron, né, mais fascinante, é o fato de que ele treinou com o próprio oponente anteriormente. Ele trouxe essa abordagem única para a sua preparação, onde ele já conhecia bem algumas táticas ali do seu oponente, e mesmo assim, ele preferiu focar em si mesmo, em suas próprias habilidades, em vez de se concentrar demais no que o seu oponente faria. A importância da mentalidade, né, senhoras? Mayron falou sobre a importância de ser criativo, deixar o seu instinto guiá-lo durante a luta, e essa mentalidade aberta, combinada com uma sólida base de treinamento, é o que diferencia, né, ele está focado aí em se tornar um lutador completo, alguém que pode enfrentar qualquer desafio, né, que apareça no octógono. E aí, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam dessas falas do Mayron, tira o vídeo, dá o like, ativa o sino das notificações, ajuda o nosso canal a crescer, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.